Salve galera, beleza? Eu tô aqui no início do vídeo pra pedir a vocês Pra ir no canal desse cara aqui Clicar em se inscrever Ativar os sininhos e dar like nesse vídeo, galera Ele vai ser o meu novo Thumb Maker aí Vai tá fazendo as Thumb Stop aí pra gente Beleza? Então passem lá no canal dele Vamos dar uma força lá, mano Que o feedback dele tá baixo Então é isso, galera Obrigado por tudo Valeu E bora pro vídeo Fala, pessoas belezas, é o Rafael aqui para mais um vídeo E bom, galera, dessa vez Hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje É de um servidor Novo aí de Factions, galera Um servidor do Peter, que é um amigo Meu aí, ele pediu pra mim tá divulgando O servidor pra vocês E bom, galera, o servidor tá bem legal E o servidor é de Roche Paga, mano Então, se vocês entrarem aí O servidor talvez não pode fechar Só se ele não pagar, né Então Tá muito legal, mano Tá muito massa Eu quero que vocês entrem aqui Se vocês quiserem tirar print comigo Se vocês quiserem, sei lá Fazer alguma coisa comigo Eu já tô me achando famoso, né A galera querendo tirar print comigo Óbvio que não vai ter Ninguém querendo tirar print comigo Mas, de boa Eu quero mesmo que vocês entrem aqui Beleza É... Vamos ajudar aí o cara, mano O cara fez o servidor com o maior carinho aí Pra galera jogar Então, vamos lá, galera Entrem aí no servidor E... É isso O vídeo foi esse mesmo E bom Galera Eu já tô com mais dois vídeos gravados aí Pra vocês E se vocês quiserem Que eu já poste outro vídeo Véi Compartilha esse vídeo Pra... Muito amigo Muito amigo mesmo Compartilha pra aqueles amigos seus Que... Você sabe que Vai deixar o like E vai me ajudar aí Bastante Beleza Então Se esse vídeo Chegar a 70 likes Eu já posto O outro vídeo Beleza Então galera Vamos me ajudar aí Eu conto com vocês Beleza Então é isso Valeu Valeu E... Fui